O que é isso? O primeiro levantou, o toque de cabeça! Gol! O da Colômbia! Para empatar a partida, Jackson Martínez! Vai pintar mais uma vez a bola na área da Colômbia, o toque de cabeça! Gol! O do Uruguai! Scott, camisa número 6! O Soares recuou, tem um chute pro gol, a bola desvia, vai sobrando na outra área, Forlán preparou, tocou mais atrás do chute! Gol! O do Uruguai! É Guren, camisa número 8!